A Universidade Pública se sustenta no tripé formado por ensino, pesquisa e extensão. Logo, é tarefa da instituição garantir que o conhecimento produzido em seus espaços seja revertido à sociedade, que é quem financia com seus impostos as atividades acadêmicas. Para intensificar ainda mais o segmento da extensão universitária, a UFSM desenvolverá uma nova ferramenta, a Incubadora Social. A Incubadora Social tem uma proposta que vem da sociedade para dentro da universidade, desafiadora a universidade para trabalhar as chamadas tecnologias sociais. O conhecimento, a técnica, o produto, ele já está em andamento, já está pensado na sociedade, na comunidade. A Incubadora abrigará projetos das áreas sociais da cidade e da região, funcionando tanto no campus quanto à distância. Pela experiência que a universidade tem hoje com os seus diferentes polos de educação à distância, a gente sabendo que funciona muito bem o sistema de comunicação entre a universidade, a academia e os polos, nós pensamos que, através da extensão, isso passou a ser uma demanda a partir deste ano, especialmente a partir de 2012, nós podemos usar as tecnologias que a universidade já tem em termos de educação à distância e propiciar que a Incubadora tenha esse foco diferenciado. Então, se há um empreendedor no interior de Santa Maria ou no município longe de Santa Maria que tenha interesse em ser incubado na universidade, mas tem dificuldades de estar presencialmente aqui, nós podemos fazer um trabalho junto com essa pessoa, com essa família, com esse empreendimento, no local onde ele está, através da incubação à distância. Voltada para atender às demandas da região, a Incubadora terá três eixos de trabalho, a economia solidária, a cultura e a agroindústria familiar. Nós temos diferentes segmentos ligados à cultura, por exemplo, ligados aos serviços, hoje que nós poderíamos pensar em relação ao artesanato, por exemplo, seria um elemento novo, a produção de alimentos, aí onde entra a agroindústria familiar. E temos uma riqueza hoje também já reconhecida, isso está na história de Santa Maria e agora foi recuperado nos últimos anos pelo projeto Esperança com Esperança, que é a economia popular e solidária. Um dos possíveis parceiros da Incubadora Social é a ONG OCA Brasil, que desenvolve atividades culturais e formativa para as crianças de escolas públicas de Santa Maria. A Incubadora Social vai permitir a gente dar sequência a esse trabalho de formação e de incentivo que a gente tem fomentado nas crianças, que hoje já são jovens, muitos deles, e que estão entrando aí no mercado de trabalho. Eu vejo a Incubadora, por exemplo, nessa potencialização desses coletivos culturais, movimentando a economia da cultura. A Incubadora Social não terá custos para aqueles empreendimentos que forem selecionados. Além disso, a Incubadora pretende envolver toda a universidade em suas atividades. Ela vai se focar muito nessa visão multidisciplinar. Não é apenas um setor técnico da universidade que vai dar toda a orientação. De acordo com a demanda, nós vamos ter que montar uma equipe técnica, que vai poder envolver 3, 4, 10 cursos. Alunos da pós-graduação, alunos da graduação. Então, há um regimento que vai contemplar toda essa perspectiva de dinâmica de funcionamento. Depois de 3 anos de estudo e desenvolvimento do projeto, o material já está sob avaliação do reitor e dos conselhos da universidade, para que seu funcionamento possa iniciar no primeiro semestre de 2013. Legenda Adriana Zanotto